Eu podia estar roubando, matando ou praticando a psicanálise, mas estou aqui corrigindo questões com vocês. Vamos lá, olho na tela, questão número 45 já foi, questão número 46, gente, era piada, viu? Se não quiser rir, tudo bem, mas não fica com raiva não. Nem todo mundo tem senso de humor, ou talvez eu não tenha um bom senso de humor, mas enfim. O novo padrão de acumulação capitalista transformou o ritmo de trabalho e por isso também modificou profundamente a gestão do trabalho. E estabeleceu uma dinamicidade, as mudanças no processo produtivo, com a crescente incorporação de tecnologias. Diante desse cenário, questão número 46, diante desse cenário, o que nós precisamos fazer? Rezar. Por quê? Falou de capitalismo, de base de trabalho, não sei o quê, não sei o quê. De onde que saiu isso? De um artigo. De um artigo, vou colocar aqui o nome do artigo daqui a pouquinho. Vamos ler. Diante desse cenário, os sistemas de produção iniciam sua vinculação ao mundo da comunicação flexível. Os sistemas de produção iniciam sua vinculação, na verdade, eles já tinham iniciado bem antes. A ideia da comunicação flexível veio bem depois. Letra B. A eletromecânica tem estabelecido seu lugar assegurando amplo espectro de soluções. Gente, isso aqui é lá na Segunda Guerra Mundial, que se trabalhava com a visão de eletromecânica e, hoje em dia, tem uma visão mais forte de microeletrônica. Mas nós não estamos falando de uma questão de psicologia. Estamos falando de uma questão de administração. Já dei aula para administração, então fica um pouco mais tranquilo. Agora, tem um artigo de psicologia que colocou esse assunto, que não é da nossa área. O que a gente faz? A gente aceita porque dói menos. É uma droga. Para não falar palavrão, é uma droga. Mas cai, né? Fazer o quê? Cabe ao professor mostrar para vocês qual vai ser a próxima referência que vocês vão estudar. Letra C. Os processos de trabalho de base rígida têm sido substituídos pelo de base flexível. O que é isso, professor? Eu não vou explicar, até pela nossa proposta aqui. Eu vou apresentar para vocês o artigo que vocês vão ler. Tá? O nome do artigo. Saiu do site Cola na Web. Não adianta nem explicar o restante. Saiu do Cola na Web, que vai falar o seguinte. Eu estou aqui com ele, do meu lado, aberto. Presta atenção. A descoberta de novos princípios científicos permite a criação de novas matérias e equipamentos, novos materiais e equipamentos. Os processos de trabalho de base rígida vão sendo substituídos pelo de base flexível. A eletromecânica, com suas alternativas de solução bem definidas, vai cedendo lugar à microeletrônica, que assegura amplo espectro de soluções possíveis, desde que a ciência e a tecnologia, antes incorporadas aos equipamentos, passam a ser domínio dos trabalhadores. Os sistemas de comunicação interligam o mundo da produção. Saiu do Cola na Web. Eu procurei em outros artigos, juro a vocês. Mas, caramba, em um parágrafo nós encontramos todas as assertivas. Saiu daqui. Não tem como não. Então, estou procurando aqui o nome do artigo direitinho para vocês copiarem e colarem. É um artigo que fala sobre pedagogia socialista. Como que saiu essa excrescência aqui? Não sei. Mas, agora que a gente já sabe, a gente tem que trabalhar. Lamento. Cai pedagogia socialista? Não. O nome do artigo é, anote aí, As Mudanças no Mundo do Trabalho e as Novas Demandas de Educação, lá no site Escola da Web. É vergonhoso isso, mas é a regra do jogo. Na hora da prova, joga xadrez. Você não vai querer jogar outra coisa, não. Vamos seguindo, então. Cola na Web. O nome do artigo é As Mudanças no Mundo do Trabalho e as Novas Demandas da Educação. Próxima questão. Questão 46. Gabriel, letra C. Questão 47. Segundo. Não sei falar esse nome. Começou. Começou, gente. A psicodinâmica do trabalho tem como principal referencial teórico a psicanálise. Não é? Psicanálise. É psicanálise? É psicanálise. Vamos lá. A psicanálise. Então, já estou em dúvida entre duas. Bom, é uma boa. E toma como objeto a normalidade ou a psicopatologia? Gente, a normalidade. O foco é a normalidade. Interessando-se tanto pelo sofrimento quanto pelo prazer. Gabarito, letra C. Professor, que droga. Mas eu estudei pra caramba pra uma questão besta dessa. É uma questão muito simples, muito besta. Mas pra você achar essa questão simples e besta, você precisou estudar. Quem está lá fora se incomoda. Olha pra esse negócio. Ah, só estudar de juros. Não. Tudo bem. Mesmo estudando só de juros, dá pra responder. Letra, questão número 48. 47 já foi. Gabarito, letra C. Questão número 48. E oito, nas últimas décadas, as transformações do perfil produtivo dos trabalhadores foram estimuladas principalmente pela flexibilização do processo de produção alcançado por meio de novidades tecnológicas. Tais transformações apontam para a valorização do quê? Eu tenho saudade de Zanelli. Mas é uma saudade muito grande. Sei nem quem é o sujeito na vida real. Mas o livro dele eu sabia, copiado e colado, de frente pra trás, de trás pra frente. Não cai mais. Saudade da Lívia, que foi minha professora, fantástica professora e pessoa também. Um exemplo de pessoa. Uma risada meio estranha. Mas enfim, é uma pessoa fantástica, um livro bacana. E eu sabia o livro dela de frente pra trás, de trás pra frente. Não cai mais. Cai até o ano passado, até o início desse ano. Issozinha. Não foi cobrado. Aí eu olho pra uma questão dessa, eu tenho vontade de morrer. Metaforicamente, claro. Por quê? Eu sei que é copiado e colado de algum canto. Ainda mais quando é uma coisa solta assim. Então, dá uma olhadinha nessa questão 48. E pelo seu bom senso, o que você responderia? Tais transformações apontam para a valorização do quê? Eu posso encontrar qualquer coisa, gente, na internet. A resposta é mobilização subjetiva. Presta atenção. Então, existe uma pista que vai te ajudar aqui. A questão anterior foi sobre psicodinâmica. Talvez tenha vindo no mesmo bloco de compra da banca. A banca compra as questões do examinador. Aí a banca falou, faz aí umas questõezinhas pra mim. Ele fez umas de psicodinâmica e tal. Mudança no trabalho. Só que o examinador lá que elaborou as questões tem um viés da psicodinâmica. O que acontece? Ele entra com psicodinâmica aqui também. Aqui está a dica. Provavelmente, sem isso, você não responderia com segurança a isso. Então, nós vamos falar da mobilização subjetiva como sendo uma base definida aí para o de juros, como um processo pelo qual os recursos psicológicos do trabalhador e o espaço público de discussões sobre o trabalho são alinhados. Temos deliberações para que haja esse conjunto de mudanças. Questão 48, copiado e colado. De juros, mobilização subjetiva. Aí tem um texto gigantesco aqui, atualidade, transtornos mentais, blá, blá. A gente pula. Questão número 49. Questão número 49. Você acompanha comigo. Olha que legal, que honra. Frente a esse cenário, que eu não li, eu pulei. Surge uma área específica de conhecimento, denominada saúde mental e trabalho. Que? Que? Vamos ter que voltar. Vamos ter que voltar no texto. Na atualidade, os transtornos mentais relacionados ao trabalho cresceram em diversos países. A explicação para esse aumento é controversa em múltipla. Há uma tendência a considerar como fatores explicativos para esse aumento as atuais formas de organização do processo de trabalho, as novas exigências cognitivas e mentais, os processos de intensificação do trabalho e os modos de avaliação do trabalho. Novas formas de trabalhar geram novas formas de adoecer. E o aumento nos transtornos psíquicos relacionados ao trabalho é uma expressão dessa realidade. Máquina mortífera. Usou a palavra adoecer, lembrou de? Da? Do? Da psicodinâmica. Lembrou da psicodinâmica. Aí você vai para a questão pensando no quê? Na psicodinâmica. Frente a esse cenário, surge uma área específica de conhecimento, denominada saúde mental e trabalho. Não é a saúde mental trabalhada por outros autores, é a saúde mental pensada a partir da visão da psicodinâmica. Sem isso você não responde. Olha aí. Que? Letra A, que é a resposta correta, investiga a repercussão do trabalho no processo de construção da subjetividade, assim como a sua contribuição nos processos de adoecimento e sofrimento psíquico. Ficou muito fácil, não ficou? Porque você já sabe. Além de eu estar aqui te dando a mão, você já sabe. Porque eu falei da fonte. Gente, sem isso, na hora da prova, fica muito complicado. A prova da FCC é uma prova muito difícil, porque você tem que descascar. Você tem que assumir posicionamentos, às vezes, e claro, assumir muitas vezes o risco também. Então você tem que ter essa malícia. Poxa, está falando disso, disso, disso na questão anterior. Nessa aqui eu não sei como é que eu tenho que ver a situação. O que eu faço? Eu tento usar alguns parâmetros que eu crio na hora. Algumas heurísticas a partir da própria organização da prova. Joia? Questão 49, letra A. Questão número 50. O aumento dos transtornos psíquicos relacionados ao trabalho apresenta como uma das problemáticas associadas à questão da reabilitação do trabalhador. Nesse sentido, reabilitação do trabalhador. Joia, vamos lá. Rara questão, viu? Então, aproveita. Aproveita aí para aprender, caso nunca tenha ouvido falar disso. Para que se obtenha êxito, deve ser conduzida pelo psicólogo que atua na organização por meio de técnicas de acolhimento e escuda junto ao trabalhador. Gente, a reabilitação do trabalhador é uma reabilitação feita multiprofissionalmente. Tem um médico que trabalha lá também e outros profissionais que eu não lembro agora. Ok? Letra A, errada. Letra B. A reabilitação deve ser centrada no trabalhador que adoeceu, tendo em vista que é este quem apresenta necessidades específicas, blá, 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 blá. A reabilitação vai reabilitar também o posto dele. Perfeito? A estrutura, a forma de relacionamento com ele. Não adianta nada, pô. Trabalha no sujeito, bota ele de volta naquele local que ele adoeceu e ele adoece de novo. Não rola. Letra B está errada. Ah, mas na prática... Esquece a prática. Isso aqui é concurso público. É um negócio muito mais sério do que a vida real. Letra C. A alta e o retorno ao trabalho configuram-se como um fechamento do processo de reabilitação, já que o trabalhador está considerado apto para o retorno ao trabalho. Primeiro tem a reabilitação. E depois vai ter a alta. Cuidado. Olha, como é que está escrito? Ao contrário, a alta e o retorno ao trabalho configuram-se como um fechamento do processo de reabilitação. Primeiro tem a reabilitação e depois a alta. Letra D. A reabilitação e retorno ao trabalho devem ser planejadas enquanto processo contínuo, cujo início se dá nos ambientes e nas organizações de trabalho. Perfeito? O professor já começa a ficar sem voz a partir de agora. Brasília, 10% de umidade. Está fantástico. Aqui já bebi dois copos d'água desde que a gente começou. Questão 51. Vamos lá. Os estudos realizados sobre Dorte apontam que a influência de fatores psicossociais no desenvolvimento de problemas músculos escléticos. Questão número 51. Assim, vamos ver, vamos ver. A ausência de controle sobre o trabalho e a insatisfação do trabalho tem apresentado a associação positiva. Gente, na Dorte nós temos fatores sociais do trabalho e tal, fatores psicológicos também que vão aumentar a incidência, a gravidade ou não tratamento da situação. Cuidado. Hoje em dia isso está bastante claro. Letra B. A pressão no trabalho e controle de tarefa e as cotas de produção podem alterar o comportamento dos trabalhadores e, consequentemente, aumentará a tensão músculo-esquelética. Tem algum erro? Não. Tem não. Porque é a nossa resposta. Letra C. Os mecanismos que relacionam os fatores psicossociais aos Dorte são classificados em duas categorias, psicofisiológicos e físicos. Deveria ser psicológicos ou psicossociais e físicos. Letra D. Embora existam estudos que apontem relação entre fatores psicossociais no trabalho e Dorte, não há evidência que pode influenciar. Ah, sim. Letra E. A definição do mecanismo causal entre fatores psicossociais no trabalho tem facilitado o diagnóstico e adoção de programas preventivos e terapêuticos nas organizações. Não é pelo fato de eu saber que fatores psicossociais predispõem a Dorte que eu consiga gerenciar isso bem. Uma coisa não significa outra, não. 51 foi para o saco. 52. Em processo seletivo de avaliação de desempenho e de potencial, a entrevista comportamental. O que é entrevista comportamental? Meu querido aluno, enquanto ainda sobrar voz eu vou falar. Nós já trabalhamos muito isso nos nossos cursos. Desde 2011, na entrevista comportamental, através do repertório verbal do entrevistado, eu avalio o seu repertório comportamental. Eu falo para ele de situações e ele me explica o que ele fez em determinada situação. Em determinada situação do passado, por exemplo. Então, através dessa técnica, eu levanto as competências pregressas dele, do que ele realmente tem, trazendo situações. Lembra da história do método CAR ou do método STAR? Ficou bonitinho agora, não ficou? Eu utilizo aqui. Através dela, as potencialidades das pessoas podem ser melhor avaliadas. Sobre esse tipo de entrevista, é correto afirmar que, vamos lá, pretende o acesso a informações sobre os comportamentos passados das pessoas no trabalho e a verificação dos comportamentos que compreendem o repertório requisitado no perfil de competência do cargo que ele ocupará. Gabarito letrado. Professor, eu não acredito que você faz prova assim. Eu faço. Desse jeito. Então, eu saio lendo, vejo, pô, é decoreba, não é? E agora, lasquei? É decoreba, não sei, deixo em branco. Depois eu volto. Dá para interpretar. Se eu pensar dessa forma aqui, como é que funciona? Qual que é o macete? Aqui eu leio, encontrei o erro, risco. Às vezes acontece de eu ler a questão assertiva e sair riscando as cinco alternativas, viu? Aí eu tenho que voltar e ser um pouco menos criterioso, até encontrar a resposta correta. Mas assim, depois de responder tanta questão, chega uma hora que você já olha para o erro. Você já vê onde o examinador está querendo quebrar as suas pernas. Questão 52, gabarito letrado. Questão número 53, já já a gente termina. A partir das considerações dos estudos sobre o desempenho envolvidos no trabalho, da psicologia do trabalho, das organizações, o que nós podemos afirmar? Vamos lá. A dificuldade de mensurar os resultados tem levado ao desenvolvimento de instrumentos baseados na análise dos processos. Eu já paro por aqui. Por quê? A coisa mais fácil é identificar resultado. A coisa mais difícil é identificar processo que vem antes do resultado. A letra A está errada. A coisa mais fácil é identificar resultado. Não está vendendo, morreu, está faltando trabalho. É resultado. Duas perspectivas são consideradas. A do resultado e a da avaliação. Sendo a dimensão avaliativa a mais estudada, tendo em vista o desenvolvimento dos instrumentos e a avaliação do desempenho. Gente, eu não sei se são essas... Quais são as dimensões. Na verdade, eu sei. Eu acabei de falar isso para vocês. Teremos duas perspectivas sempre aqui nessa avaliação. A dos processos e a dos resultados. A dos resultados é a mais estudada. Gabarito letra B nunca na vida. Está erradíssimo. Letra C. Os estudos podem ser divididos entre as perspectivas do processo e do resultado. Olha aqui. Sendo a primeira relativa aos comportamentos e a segunda, a consequência das ações dos trabalhadores. Gabarito letra C de casa. Lindo e maravilhoso. Próxima questão. As atividades de trabalho realizadas em determinado contexto exigem dos trabalhadores esforços e competências. As tais exigências são denominadas custo humano do trabalho. Custo humano do trabalho. O que é o custo humano do trabalho? É o custo humano do trabalho. São as pressões externas. É a consequência das pressões externas sobre o organismo do sujeito. Que podem ser compreendidos como letra A. Vamos ver se já é a letra A, que aí eu não preciso ler, né? A preguiça aqui para ler com essa garganta está ótima. Um conjunto de exigências físicas, tais como esforço corporal, dispende, fisiológico... Física não, né? Droga, não é a letra A. Letra B. Uma imposição externa aos trabalhadores sobre a forma de constrangimentos as suas atividades repercutindo nas vivências de bem-estar e mal-estar no ambiente de trabalho. Correto. Gabarito, letra B. Grife foi uma interpretação da banca. Não vai encontrar isso copiado e colado em canto nenhum. 55. Está correta a definição. 55. A especificação do conteúdo dos métodos e das inter-relações entre os cargos de modo a satisfazer os requisitos organizacionais e tecnológicos, assim como os requisitos sociais individuais do ocupante do cargo, trata de uma perspectiva de organização do trabalho em que o processo de... Caramba! Processo de... Aí tem o processo de organização do trabalho, organização do trabalho, e administração do trabalho e gestão do trabalho. Na hora da prova, eu sei que, por ser FCC, eles pegaram um parágrafo de algum canto e que deveria ter um sentido completo aqui. Perdão, deveria ter um sentido completo aqui. 55. Nós devemos saber... Na questão 55, já indo para os comentários, ok? A organização do trabalho é entendida como uma especificação... Especificação... Quase que não sai. Do conteúdo métodos e inter-relações entre cargos de modo a satisfazer os requisitos organizacionais e tecnológicos, assim como os requisitos sociais e individuais do ocupante do cargo. Assim, temos tanto aspectos técnicos quanto sociais sendo discutidos. Gabarito, letra A. Dimensões técnicas e dimensões sociais para entender o que é a organização do trabalho. Então, aqui em cima, desconsidera. A gente já marcava isso como errado. Aí, dimensões técnicas e dimensões tecnológicas. Olha a besteira. É a mesma coisa. Vocês estão vendo? Pô, professor, é uma coisa difícil. É copiado e colado. Pelo bom senso dá para resolver, gente. Porque tem muita coisa aqui que se anula. Questão número 56. Gigantesca essa questão número 56. No Brasil, as descobertas da síndrome do trabalho vazio entre bancários, da paranoia entre digitadores, da histeria entre trabalhadores de creches e do burnout em educadores foram alcançados por meio de um método de investigação utilizado para identificar quadros psicopatológicos associados a determinadas categorias profissionais. Que método é esse? Bom, não apareceu. Vamos ver. Esse método é jogo das dicas. Esse método estuda a distribuição, determinação e modos de expressão para fins de planejamento, prevenção e produção de conhecimentos de qualquer elemento do processo de saúde e doença em relação a determinada situação. Gente, mesmo que vocês nunca tenham estudado comigo na disciplina de saúde, porque isso aqui, eu já trabalhei isso muito nas disciplinas de saúde aqui no Psicologia Nova. Vocês conseguem perceber que nós estamos tratando de um método de organização das informações chamados método epidemiológico? Talvez não fique tão claro, mas quando você olha para o cabeçalho com essa informação que eu dei e para a primeira assertiva, considerando que ela esteja correta, ela está, a coisa fica um pouco mais fácil. Dá uma olhadinha aí. No cabeçalho da questão, dá para identificar mais ou menos esse método. essas descobertas e tal, e o método, ele serve somente, método de investigação, para identificar quadros associados a determinadas categorias profissionais. Então, na epidemiologia do trabalho, a partir da epidemiologia no trabalho, nós podemos dizer, por exemplo, que professores adoecem mais de burnout. ou da garganta, não sei. Ou alergia a, sei lá, giz? Não sei se ainda existe isso. Mas, enfim, já dá uma dimensão. Então, você tem que ir treinado para uma questão dessa, tendo uma malícia por trás. Não é qualquer método, não. Aí o cara desavisado começa a pensar em psicanálise. Não, não faz isso, não. A partir dessa elucidação, considere. A primeira está correta. Segunda, há um entendimento, presta atenção aí, Há um entendimento de que o sofrimento psíquico e a doença mental ocorrem quando e apenas quando afetam esferas da nossa vida que são significativas, geradoras e transformadoras significado, como, por exemplo, a esfera do trabalho. Perfeito. Tem que ser contingente. Resolvido. A relação desse método de investigação com o chamado, hoje, campo da saúde do trabalhador se faz a partir da obra de Ramazzini. Correto? A primeira publicação, blá, blá, blá. As outras duas vão estar erradas. Um modelo de determinação social da doença com a aplicação dos conhecimentos das ciências sociais empobreceu esse método de investigação. Nada, gente. Por mais que você discorde para fins de concurso, a perspectiva das ciências sociais sempre ajuda a fazer pipoca melhor, a, sei lá, a curar o câncer da humanidade. Sempre vai ajudar. Mesmo que você não concorde, tá? Sempre vai ajudar. Cinco, a concepção monocausal que se deu apenas a partir da Segunda Guerra Mundial, na verdade, começou antes. Então, tá errado aqui. Gabarito, letra D de dado. D de dado. E aí nós temos uma fonte da questão que eu quero que você leia. O nome do artigo é Abordagens Teórico-Metodológicos em Saúde, Doença Mental e Trabalho. Abordagens Teórico-Metodológicas em Saúde, Doença Mental e Trabalho. É o que você vai ler. É um artigo lá do Cielo. O jogo não é do Cielo, não. Enfim, do Banco de Dados. Questão número 57. Em uma situação hipotética, Paulo e Cláudio trabalham há 10 anos exercendo a mesma função considerada essencial em um setor central de uma multinacional. Há seis meses, após a aposentadoria do chefe, Cláudio foi promovido para a chefia substituta. A partir de então, o grupo de trabalho que Cláudio participa passou a ter conflitos nos relacionamentos interpessoais. Com o porta-voz da insatisfação da equipe, Paulo procurou Cláudio queixando-se da sua forma de gerenciar e afirmando categoricamente que ele deveria ter sido promovido para a atual chefia. Diante desse cenário, o setor de recursos humanos decidiu contratar um mediador de conflitos. Uma rara questão deve ser sobre mediação organizacional. Por considerar que assim haverá resolutividade para o problema relatado, uma vez que a mediação, uma vez que a mediação, olha que questão bonitinha. letra A, indicará para as partes envolvidas quais mudanças são necessárias. Na mediação para o trabalho, não sei se você está em algum curso nosso, agora na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul nós trabalhamos isso. Na mediação para o trabalho, o que acontece? Acontece uma parada um pouquinho diferente. Não é a conciliação onde o cara vai e diz, olha, as alternativas são essas aqui, você escolhe. Na mediação não. Ele facilita a comunicação entre as pessoas envolvidas, perfeito? Ele não vai buscar, ah, poxa, eu vou agradar só ao líder que está me contratando. Não, são as pessoas envolvidas. Elas vão trazer as soluções, joia? Então essa letra A está errada. Ele não vai indicar qualquer mudança que vai acontecer. Letra B, facilitará a comunicação interpessoal, certo é aqui, de forma a restaurar a autonomia dos envolvidos e a legitimidade nos processos de trabalho. Gabarito letra B, de bola, que maravilha. Questão 58, em uma situação hipotética, Marta procurou a psicóloga da gestão de pessoas na empresa que trabalha por sentir necessidade de conversar com alguém de confiança. Queixou-se de sofrer assédio moral do seu chefe imediato. Assédio moral é uma questão que não cai na FCC, viu? Despenca. Assédio moral despenca. Só que agora eles pegaram de um jeito diferente. Pedindo sigilo absoluto, por que precisa manter o emprego? A psicóloga fica surpresa com o relato e preocupada com o visível sofrimento da funcionária. Diante da situação, problema? A psicóloga deve. Vamos lá. Fazer atendimento psicoterapêutico não vai fazer isso. Deve dedar a mulher para o chefe não vai fazer isso. Encaminhar para avaliação psicológica? Não. A primeira coisa que a psicóloga vai fazer numa situação dessa, minha querida, meu querido, é entender por que é o que o psicólogo faz sempre, ele entende o que está acontecendo, mas é a resposta. Gabarito letra A. Identificar ausentes causais intervindo na situação problema, considerando-se as relações interpessoais, o clima, a cultura, a gestão e a ética organizacional. Questão 58, Gabarito letra A. Quase acabando, faltam só duas? Yes, professor, falta pouco. Falta. Falta muito pouco. no campo da saúde mental do trabalhador, a psicologia pode atuar com base nas diretrizes da política nacional de saúde mental. Aí você fica assim, empolgado, porque você não vai falar só sobre a política nacional de saúde mental. Não. A esse respeito, vamos avaliar. Letra A. A internação voluntária ocorrerá quando a pessoa com transtorno mental decidir por essa forma de tratamento. É, mas tem que haver aqui, por isso está errado, autorização do médico. Acabou. Em qualquer caso, tem que ter a autorização do médico. Letra B. Na atenção básica, atenção psicossocial para pessoas com transtornos mentais se constituem atendimentos ambulatoriais e internação voluntária. Se é atenção básica, não tem internação, Pedro Bó. Não tem. Letra C. A atenção psicossocial e a pessoas com transtornos mentais tem com base a concepção ampliada de saúde de determinantes sociais e os princípios da integralidade universalidade e equidade. Fantástico. Tudo bem que eu acho que não tinha nada a ver com a questão, com o que foi pedido no edital, mas colocaram isso. Então, fica atento. Está lá, sua banca FCC falou da atuação do psicólogo no campo da saúde. Tudo que está aqui, em todas as alternativas, deve ser estudado. Fica a dica. Letra D. Os centros de atenção psicossocial organizam o fluxo e a atenção da saúde mental de acordo com o número de pessoas que procuram esse atendimento. Não, é de acordo com a quantidade de pessoas no município. de acordo com a quantidade de pessoas no município. Não é de acordo com a quantidade de pessoas que procuram atendimento, não. Letra E. Atenção à saúde mental de pessoas com transtornos mentais foi ampliada com a criação do CAPS para junto com o serviço de internação psiquiátrica e o CAPS, nós sabemos, é um serviço substitutivo da internação. Última questão e ainda tenho voz. Olha que coisa legal. Como seres sociais, cada indivíduo é uma parte componente de numerosos grupos. Acha-se blá, 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 Freud. Bom, adiante. sobre as diferentes concepções teóricas e técnicas psicanalíticas que fundamentam o trabalho dos psicólogos com grupos terapêuticos. Essa foi a questão mais difícil. Eu passei 15 dias, não é brincadeira não, eu passei 15 dias procurando o referencial dessa questão. Não encontrei, de verdade. procurei e aí as questões Bion, Caes, Blege, um bocado de canto. Encomendei uma ruma de livro agora, bora ver se agora eu encontro de onde que saiu isso. Mas, essa foi a questão disparadamente mais difícil dessa prova. Não foi uma prova tão difícil não. Certo? Abandonou os referenciais, antes até da gente encerrar, abandonou os referenciais antigos e tal, exigiu uma pequena dose de interpretação, mas não foi uma prova difícil. Acho que o candidato aí deveria ter errado, sei lá, 5, 6 questões, talvez, seria um excelente resultado já. Agora, essa, provavelmente, todo mundo errou. Eu erraria na hora da prova. Por quê? Dá uma olhadinha na enrolada que ele dá. Sobre as diferentes concepções teóricas e técnicas psicanalíticas que fundamentam o trabalho de psicólogos com grupos terapêuticos, letra A. Bion propõe que um grupo de psicoterapia tarefa é compreensão dos problemas de cada um e as suposições básicas devem ser impedidas. Gente, eu já estudei um pouco o Bion, não imaginava que fosse cair de novo na FCC. Nós tivemos um preparatório para esse concurso, excelente resultado, aliás, parabéns para o pessoal dos 10 primeiros, não sei quantos nós tivemos, não, mas a gente teve muita gente entre os 10 primeiros lugares. E eu acho que ainda está rolando, eu trabalhei muito tempo com o Bion e não imaginava que isso um dia fosse cair, mas o que eu posso passar rapidamente para vocês é o seguinte, a parte das suposições básicas é fundamento, o grupo funciona justamente a partir dessas suposições básicas ou pressupostos básicos, minha gente. Então, relações de dependência, casalamento, luta e fuga são suposições básicas que não devem ser impedidas ou eliminadas, jamais. Letra A está errada. Letra B. Para Caês, o grupo tem o mesmo mecanismo psíquico do sonho, ou seja, o lugar para a realização imaginária dos desejos inconscientes. Certo ou errado? Eu não faço ideia. Meu querido aluno que está em casa, que está com voz ainda, que não está gravando esse vídeo domingo à noite, se você souber, ajuda o professor, diz de onde é que sai essa questão, porque fora de brincadeira foram 15 dias procurando, pesquisando, perguntando para a colega, soltei isso nos grupos do WhatsApp, eu não faço ideia de onde é que saiu, eu consigo eliminar algumas assertivas, mas não consigo eliminar todas. Letra B. Eu colocaria um pontinho de interrogação na hora da prova, de verdade. Letra C. De acordo com o Bion, os membros do grupo agem fundamentados em suposições básicas sobre o próprio grupo e que são iguais à realidade da tarefa proposta. Letra C. Não é a resposta correta, porque essas suposições básicas não correspondem à tarefa proposta. Quase nunca. Então, letra C, o que é Bion, a gente consegue derrubar. Certo? Letra D. Segundo Caís, grupo é um dispositivo de investigação e de tratamento das formações dos processos da realidade psíquica dos seus membros. Essa aqui foi a resposta correta. No dia da prova, eu colocaria um ponto interrogação. Jogaria uma moedinha para cima. De verdade, faria isso mesmo. Bledger entende que nos grupos psicoterapêuticos, o indivíduo vê a si mesmo sua parte recalcada refletida nas interações com outros membros do grupo, levando-o a conhecer-se pela ação que exerce sobre os outros e pela imagem que fazem dele. Não me parece muito com a visão do Bledger, não, né? Não me parece muito. Na hora da prova, eu colocaria um ponto interrogação. Eu precisaria de uma moedinha de três lados aqui. Galera, essa questão 60 foi de Torá. Não adianta. Estou sendo bem honesto com vocês. Eu não consigo responder essa 60. Se você souber responder, manda aí uma mensagem, um WhatsApp, a gente conversa tranquilamente. Te dou os parabéns publicamente, não tem problema nenhum. Mas eu reconheço que essa foi para quebrar as pernas. Jogia? Galera, é isso. professor exausto, cansado, esgotado, mas feliz porque deu conta desse material. E eu quero saber de vocês quais são as próximas provas que vocês querem que nós resolvamos aqui no nosso projeto do Psicologia Nova de resolução gratuita de provas para vocês. Me despeço aqui enquanto ainda tenho um pouquinho de voz. Grande abraço. Até as próximas aulas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.